E você aí, sabia que essa é a época do ano em que os besouros adoram fazer aquela visitinha pela casa da gente, né? Na minha tem um monte. Em Sobradinho, eles estão fazendo a festa. Festa pra eles, né? Porque pra gente tá um terror. A zoada é enorme pra um bicho tão pequeno. Parecia que tinha um cotonete no meu ouvido, aí eu acordei no desespero. Muito provavelmente é uma daquelas histórias que ninguém imagina. Ele tava aqui, dava pra pegar. Aí eu fiquei no desespero, aí eu botei o dedo e ele entrou. A estudante divide o quarto com a tia e foi dela que veio o primeiro socorro. Ela tentou puxar com a pinça e ele entrou mais, aí ela jogou álcool pra matar ele. E aí a gente decidiu pro hospital. Dá até aflição pensar nesse bicho feio entrando pelas uretas fora. Ficar livre de uma situação dessa, pelo jeito, não tem a menor chance. Mas pelo menos existem algumas dicas que podem amenizar o risco. Colocar, por exemplo, tela nas janelas, até porque não dá pra controlar tudo que vem de fora. Outra sugestão é apagar as luzes, pelo menos no horário entre 7 e 9 da noite, que é quando esses bichinhos aqui estão mais alvoroçados. Agora, se de tudo isso nada fizer efeito, o pessoal aqui ainda tem uma outra alternativa. Nesse caso, tia e sobrinha adotaram um novo hábito. Eu pego o álcool, aí pego o algodão, molho, aí eu dou a parte dela pra ela colocar no ouvido. Aí ela faz a bolinha e coloca, eu e ela, todo dia. E se entrar pelo nariz? Não, Deus me livre, acho que não, né? A gente ainda coloca a coberta no rosto. Por mais que tá calor e a gente liga o ventilador, a gente coloca a coberta no rosto também. Já que o assunto é tão sério, a gente deu uma voada até a Universidade de Brasília. Marina é professora de zoologia e estuda a bicharada há mais de 20 anos. Quando chega o período seco, eles formam esse casulinho. Quando começa a chover, umedece o solo, umedece esse casulinho e eles vão sair e retomar novamente esse ciclo. Ela conta que o Brasil tem pelo menos 28 mil espécies diferentes, inclusive o besouro que entrou no ouvido da Larissa. Muito provavelmente se refere a um gênero de besouros que se chama de liógenes, que são esses besouros que tem mais ou menos um centímetro de comprimento. E a doutora sabe bem do que tá falando. É, tava deitada no sofá e entrou um inseto no meu ouvido, precisei ir pro hospital e tirar, mas era um inseto muito pequenininho. Tá aí um inseto abusado, mesmo com tela e tudo, não deu sossego. Então, é bom ficar de olho quando ele estiver batendo asa por perto. Já pensou que agonia...